E aí, Thiago, tudo beleza, mano? Tudo beleza, Thiago, e você, como é que tá? Pô, tudo tranquilo também, cara. Pô, fiquei sabendo que chegou a coleção nova, a gente cara, e tô doido pra comprar um booster. Pô, legal, mano, mas qual booster você vai querer? Como assim, qual booster? Um booster de Zendikar. Tá, legal, mas qual booster que você vai querer? Tá vendo, cara? Depois a gente fica reclamando de lojista, e aí vocês acham que a gente tá errado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou abordar um assunto bem legal, e que talvez esteja fazendo muita gente ficar meio confuso, né? Igual o Thiago, que são os boosters de Magic The Gathering. Quem aí não sabe o que é um boosterzinho de Magic? Todo mundo sabe que o boosterzinho de Magic, nada mais, nada menos, é o pacotinho que vem cartas dentro de Magic. E você abre, e tem todo aquele prazer, né? Cheirar cartinhas novas, saber o que vem dentro. Se você tirou aquela rara maravilhosa que você quer pro seu deck de Commander, ou se você tirou aquela rara que você não quer pro seu deck de Commander, mas que custa bem caro e vai fazer você comprar as cartas que você quer pro seu deck de Commander, né? Só que ultimamente a Wizards tem inovado e lançado novos boosters, é isso mesmo. O booster que a gente já tá mais acostumado, né, desde aí o começo do Magic The Gathering, é o booster draft. O que é o booster draft? A Wizards sempre pensou no booster como algo feito para... É um produto feito pra gente abrir, tá? E jogar draft, aquele formato que eu tanto amo, onde você olha as 15 cartas do pacotinho, pega uma, passa o resto pro lado. E aí pega as cartas do seu amiguinho do lado, olha, pega uma e passa pro lado. E assim até fechar um deck de 45... Quer dizer, você vai ter 45 cartas, né, já que são 3 boosters, você vai draftar. E aí você vai fechar um deck de 40 cartas ali. É algo que eu sempre amei e eu sempre tive pena de abrir esse boosterzinho porque eu sempre senti que não era pra isso que esse booster era feito. Então normalmente, e tem vídeo aqui no canal, eu sempre ensinei, sempre tentei ensinar formas de você se divertir com esse booster, além de simplesmente pegar, abri-lo e tirar as cartinhas. E às vezes você fica feliz porque abriu uma carta muito boa, mas às vezes você fica triste porque não abriu nenhuma carta ou boa, ou que você queria, ou que seja caro o suficiente pra ter valido a pena comprar esse booster. Então, o que que a Wizards pensou, né? Lá, se eu não me engano, entrou no Geodrine, ano passado, a Wizards introduziu o novo Collector Booster. O que que é o Collector Booster? Isso aqui é um booster de, como o nome já diz, colecionador. Aqui dentro você vai ter 15 cartas também, igual você tem no booster padrão de draft. Só que a diferença é que aqui você tem a probabilidade de abrir cartas muito mais legais. Cartas Full Art, cartas Foil, cartas raras muito bacanas, cartas míticas. Eu já vi gente abrindo um negócio desse, abrindo tipo 3 raras ou 2 raras e uma mítica. Então, realmente, o potencial de você abrir umas coisas muito absurdas aqui é muito grande. Qual o grande problema? É que se você tem um booster onde tudo nesse booster é muito legal, é muito bom, esse booster vai ser bastante caro. Então, não é à toa que certas lojas aí vendem isso aqui pelo dobro desse aqui. Às vezes até o triplo, não sei. Enfim. Então, acaba que isso realmente é um produto high-end, ou seja, pra aquele consumidor ali mais fã mesmo, que quer ter as cartinhas colecionáveis, quer colecionar e que quer ter algo muito legal na sua coleção. Eu, particularmente, gosto bastante, mas eu não sou o tipo de pessoa que gasta dinheiro com isso, tá? E aí, entre o Draft Booster e o Collector Booster, a Wizards, dessa vez, com a nova coleção Zendkar, né? Renascer e Zendkar, ela inovou e resolveu trazer pra gente o Set Booster, A New Kind of Booster. O que seria isso? Nós temos ele, por enquanto, apenas em inglês, tá? Se não me engano, é em inglês e japonês, mas dizem ele que em breve teremos em outras línguas também. Esse aqui é, nada mais, nada menos, um novo tipo de booster, onde a gente terá apenas 12 cartas aqui dentro, então não é um booster pra se draftar, não é recomendável draftar, só que a gente tem uma nova história, um novo capítulo do Magic sendo contado aqui dentro. Esse aqui é um booster que fica em relação a preço na média, entre o draft e o Collector. Ele não tem cartas, obviamente, não tem o número de cartas tão legais quanto o potencial que o Collector tem, mas ele também não é um booster pra simplesmente você abrir e jogar como é o booster draft. Ele é um booster pra você degustar, sim, tem muita gente que gosta de fazer isso, e eu entendo, eu também acho legal. Você abre o booster e ele vai te levar por diversos capítulos dentro dele. É um conceito muito legal que eu vou explicar pra vocês já qual é esse conceito em cada capítulo. E ele vai te levando aí capítulo a capítulo por várias coisas interessantes, né? Ele vai te dando emoções dentro do booster e não fica só aquela coisa de abrir, ter, sei lá, um monte de comum, três incomuns e uma rara, e você sonha em abrir uma foil. Não, aqui é bem diferente. Aqui meio que você sabe o que pode vir, e eu vou mostrar agora pra vocês. Você sabe o que pode vir, você sabe o que pode esperar, e é algo que é muito mais voltado pra aquele jogador ou jogadora que apenas quer abrir um booster. Mas eu já falei muito sobre conceito, por que não ver isso na prática? Eu vou abrir esses três boosters pra vocês e ver qual é a verdadeira diferença entre eles. E aí você vai poder escolher quando você for da próxima vez de uma loja de Magic ou quando você fizer um pedido no site de uma loja de Magic, você já vai saber o que escolher, né? Não vai errar na hora de comprar um booster e de repente, ah, eu queria comprar um booster pra draft e acabei comprando um booster de coleção, ou então eu não gosto muito desse booster de draft, que quer comprar alguma coisa um pouco mais legal, então compra um collector booster. Enfim, essas aqui são as três opções que nós temos hoje em dia. Eu, antes de fazer o unboxing, né? Ou seja, antes de abrir esses boosters aqui, eu queria muito agradecer a Wizards of the Coast Brasil, que foi quem enviou esse material pra gente, né? Enviou um kit muito legal de os indicar. Se você acompanha a gente nas redes sociais, você viu, então não deixe de acompanhar. Tá aí na descrição todos os links. Então eu queria muito agradecer ao Wizards of the Coast Brasil, porque sem esse material enviado pra gente, a gente não teria esse conteúdo, beleza? Então, vamos abrir essas belezinhas? E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.